Fala aí galera, beleza? Emerson Berra aqui, essa é a terceira parte aí do Metro Last Light, a terceira missão do jogo. Estamos aqui presos por esses bandidos, e vamos ver o que que vai acontecer aí. Olha a boca Eles vão aprontar, quer ver? Opa, tem a aranha ali Está tentando escapar, viu? Putz, o que que eles vão fazer com o cara? Hum, morreu. Ah, tem mais um morto aqui, agora que eu fui ver. Já é, Elvis. Isso aí está implorando para não morrer. Ixi, minha vez. Eita! Conseguiu. Foi rápido. Valeu. Hum, fraquinha. Vamos lá, dá para pegar alguma coisa aqui? Arma? Não. Sinto o roucorando e não dá para mexer. Olha as pedrinhas aí, ó, do Fizex. Elas vão sumindo com o tempo, né, mas demora. Nossa, eu sei pra caramba isso aqui. Pô, cara, ele me dá uma faquinha e fica com a arma aí. Tinha que me dá uma arma também. Vai logo. Hum, vai ser por aqui. É, eu podia ter aberto, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Aí, estamos no esgoto. Vamos lá. É fumaça para tudo que é lado. Olha a iluminação lá, ó, que legal. Puts, já tem um monte de cara enforcado aqui, ó. Tem um túnel ali. Eu estou gostando muito do Metal Last Light. Ele está, sim, com uma diferença muito grande em comparação com o primeiro. Quem deram se o primeiro fosse bem otimizado, né? Quando o primeiro você chegava aqui, por exemplo, nessa parte onde tem fumaça, ficava praticamente injogável. O FPS caiu muito, né? Agora, o FPS, ele até cai, mas não é aquela queda que chega a gravar. Mas cai pouco. Por exemplo, aqui eu estou olhando, 90, olho para lá, 60, normal, né? Porque aqui eu não estou carregando quase nada de informações do jogo e aqui sim. O cara quer arrancar ali o negócio no braço e é engraçado. Ok, onde vamos agora? O que? Ei, ei, dê-me um levantamento, por favor? Ele está girando, então vou ter que aproveitar um momento. O que está pegando você? Aqui está em uma hora de desligar. Me dá um levantamento. E agora eu vou para onde? Vamos lá, eles nospatam perceber. É, acho que não é por aqui. Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não. Eu não encontro que escape não me ajudou nada. Ah tá, nossa, eu andei, andei, andei e era só pra ficar na frente dele pra ajudar ele a subir. Vamos ver o que ele vai fazer. Com certeza ele vai matar aquilo ali. Ah não, baixou aí. Isso aqui não é um detonado, é um pleito. Vocês estão vendo ele jogando, não estou ensinando nada. É, só acho que ele não tem uma lâmpada na cabeça ali, senão a gente já tinha sido descobertos. Vai, 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 vai. Acho que tem uns carinhas ali. Olha o caminho que tem nesse lugar aqui. Tá, ele pega da direita e ele pega da esquerda, beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Tanto? Jogaram algum gás Ih, eu morri O que será que aconteceu? Vamos tentar de novo Eu vou distrair a minha Aí você pega a sua Entendeu? Não comece muito rápido Vamos lá Como é isso? Eu vou te derrubar Obrigado Eu estava com medo de você Bom, eu ia esperar ele falar alguma coisa se era pra ou não abaixar ali Vamos ver Ah, sim, acho que foi aquele filho da mãe que me viu ali, ó Ele vai desligar ali Olha o FPS como cai, ó Por causa do efeito Beleza, mais um Nossa, quanto preso tem aqui Vamos subir Acho que aqui é o caminho certo Bora lá Eu só olhei para ele e de repente Veio eu Eu vi a minha filha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Nossa, tá lento demais Nossa, tá lento demais Boa Ah, esse daqui é legal Me lembro que no primeiro tinha No método 2033 Opa Ai, tá aqui errado E tinha uma parte que a gente utilizava bastante Isso daqui Ah, eu pensei que nós tínhamos ruim Aí, peguei um, apaguei a luz Estamos no caminho certo Deixa eu olhar direitinho, né Que eu costumo ir Metendo as cara e acabo me ferrando A outra ali já fez o trabalho É, eu tô sem menos É, eu tô sem menos Opa, uma arma Beleza O silenciador é pago 23 e 15 Que ele vai ter Que ele vai ter O que é que ele vai ter O que é isso? É, eu vou ter Esse da Olha aí, eu quero saber se tem mais aqui, a ver se tem munição né, tem, sempre tem, opa. Putz, acho que foi rápido demais, vou ter esperado um pouco. É, se eles ativar o Lime já era né, acho que o jogo vai acabar por aqui mesmo. Vou pegar tudo que é munição possível aqui. Apagar essas luzes né, aqui. Era para subir por ali também, tinha um caminho. Ah, vamos continuar né, fazer o que, já foi. Não dá para subir ali. Mais uma arma para a gente, então temos três ali, já preenche todos os slots. Aí ó, liberou todo mundo. Vamos lá. E meu gato atrapalhando. Vamos lá. Vamos lá. Umas botas, umas roupas aqui. E, acho que finalizou. E é isso aí galera, terminamos aqui a terceira missão do Metal Last Likes. Até o próximo vídeo, valeu. Tchau.